Fala rapaziada! Ligada no canal do Mago do Drink. E aí, beleza? Hoje a receita é o Gin Fônica. Sabe fazer o Gin Fônica? Sabe mesmo? Tem certeza? Se não sabe, vai aprender o meu Gin Fônica. Essa bebida é super rápido, é refrescante, super fácil de fazer. Pra aqueles dias que você tá lá na piscina, curtindo uma prainha, jogando um truco com os amigos. Não, truco não. Já aproveitando, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, mande suas sugestões, dá uma chegadinha lá no nosso Instagram. Bora, bora mexer isso aí, bora animar essa festa! Então, diretor, o que você acha da gente fazer uma vinheta? Hã? É, fazer umas coisas diferentes, os malabaristas, os caras pegando fogo mesmo. Hã? É bom ou não é? Não, jogar eu não jogo mais não, parei, não jogo mais. Tá rindo do quê? E você? Não jogam mais, vocês são muito palhaços. E aí, diretor? Tem o quê? Hum? É isso? Truco, alemão! Truco, pé de pano! Tá rindo do quê vocês dois aí? Hã? Palhaçada, meu! E você? Tá rindo do quê também? Ah, sai fora! Então, galerinha, nossos ingredientes já estão aqui. Duas fatias de limão siciliano, gelo picado, uma água tônica. Eu vou usar uma dose e meia de gin. Lembrando que a minha dose, eu tombo a garrafa e conto até quatro. Ok? Bora misturar tudo isso. Galera, esse é o drink do momento. Vamos lá? Duas fatias de limão. Gelo. Vou usar o gelo picado, hein? Bastante gelo. Essa é uma bebida refrescante. Vou usar o gin. Uma dose e meia. Mais ou menos um terço do copo. E vamos lá com a nossa água tônica. Detalhe, não precisa mexer, não precisa nada. O limão vai soltando as suas propriedades junto com o gelo e com o gin. Galera, o pé de pano tá aí? Manda ele vem experimentar esse negócio. Então, produção, avisa o pé de pano aí. Isso, ó, pé de pano. Vem experimentar essa delícia refrescante. Tá bonito, hein, pé de pano. Tava no deserto, cara. Que roupa estranha, hein, meu amigo. Pé de pano explodiu, galera? Pé de pano explodiu. E se você também quer explodir a sua festa. Dá um like no vídeo. Se inscreva no canal. Mande suas sugestões. Dá uma chegadinha no nosso Instagram. E não esqueça, se beber, não dirija. Valeu, galera!